Queridos, hoje é Domingo de Ramos. Vamos começar cantando? É Jesus Cristo, hoje e sempre. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia! Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia! Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Tudo que existe foi nele criado, nele encontramos a redenção. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia! Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia! Então, gente, nas celebrações, tanto das missas, como das celebrações da palavra, a celebração que as religiosas fazem por aí, em todo lugar. Estou lembrando das irmãzinhas da Imaculada, lá em Rondônia, a Rosa Bampi, lá firme, atravessando tudo para ir na comunidade, com aqueles barcos todos, entendeu? E as outras irmãs, e os padres, e os leigos também, o pessoal da liturgia, os ministros da palavra, que os bispos ordenam para seguirem as comunidades. Porque você já sabe que 30% só do Brasil, de católicos, nós temos missa. Os outros todos têm celebração. Você veja, sim, a fé que é transmitida, que é levada pelos leigos, pelos diáconos, pelos ministros. Você, por exemplo, se não tiver padre na sua região, você reúne o povo. Se você tem uma Bíblia, você sabe os cantos, você aprendeu a ter a televisão hoje. Você reúne o povo todo domingo e canta, e você faz as celebrações. Então, essa Domingo de Ramos é uma das celebrações mais bonitas que a gente tem. E está conosco, novamente, a Juliana, nesse Domingo de Ramos. Então, a celebração do Domingo de Ramos, ela é uma mistura, ela tem duas realidades. É uma celebração que acontecia já no século IV, sabe, antes da Páscoa, acontecia em Jerusalém. Eles já faziam a procissão em Jerusalém, no século IV, trazendo os Ramos também e fazendo a procissão de Ramos. Depois, o pessoal de Roma não fazia, no século IV, a procissão de Ramos. Eles faziam já a celebração da paixão de Cristo. Porque eu vou falar logo em seguida que a nossa celebração tem dois momentos. Ela tem o momento da alegria, da aclamação, e depois tem o momento da traição, sabe? Onde aquele povo que aclamou, a maioria, pelo menos, pediu para o Pilatos soltar o assassino. E Jesus foi morto. Mas só que Jesus foi morto, mas ressuscitou. Isso aí que é a glória. Isso aí que é o triunfo. Isso aí que é a verdade. Então, nesse século IV, Jerusalém já recebia, fazia a procissão com os Ramos também. E depois, Roma não fazia. Depois, Roma se colocou novamente e em Roma se começou a fazer também a procissão. Tanto a procissão, como a celebração da paixão. Por isso, o Domingo de Ramos, a gente fala assim, o título é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Paixão é uma coisa grandiosa. Que você morre por um objetivo. Você morre por uma vida. Você dá a vida por alguém. Esse é o sentido. Então, o que acontece? Agora, eu quero perguntar para vocês também. Por que a gente carrega Ramos? Por que nós temos Ramos? Meu Ramos já coloquei aqui, né? Então, por que nós carregamos com Ramos? As outras procissões, a turma leva bandeira, a turma leva pano. Agora, a gente leva aquele negócio lá que não rasga, né? Que o pessoal leva de todas as cores. Então, por que se leva a Ramos? Então, a história do Ramos, ela vem de longe. Deus sempre se comunicou com as pessoas, com o mundo, com a criação, através da natureza. A primeira manifestação que usou o Ramos foi no Antigo Testamento. Vocês lembram? Precisa ler a Bíblia. Do Noé, que fez uma arca, porque houve um dilúvio naquela região. Não foi em todo o mundo, foi na região habitada. Então, houve um dilúvio e Noé fez aquela arca, pôs os animais, um casal de cada espécie, fala a Bíblia. Daí, quando passou 40 dias, ele quis saber se as águas já haviam baixado. Aí, ele soltou um pombo. E o pombo, ele falou, vamos ver se ele não voltar, é sinal que a água já abaixou. Aí, o pombo voltou no bico com o ramo de oliveira. A primeira manifestação do ramo está aí no Antigo Testamento. A segunda manifestação de Deus com os ramos foi na festa das tendas. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o pessoal fazia a festa das tendas. O que era a festa das tendas? Era uma festa que se fazia durante uma semana toda, sabe? Para celebrar as colheitas, celebrar as coisas boas de todas as comunidades. Festa das tendas, porque o povo lá em Jerusalém, Israel, eles faziam muito, tinha muito as pessoas que moravam em tendas. Até agora, a gente passa também e tem esse pessoal aí. Então, essa festa das tendas, eles começavam a festa todos com ramos, com plantas nas mãos, sabe? Com flores, com plantas para dizer, para elogiar, para falar. Então, eles não usavam coisas artificiais, eles usavam o que é da natureza. Então, assim que começa a procissão de ramos. Mas vamos cantar agora. Ah, quando vocês fizeram a festa do domingo de ramos, agora é domingo, então, primeiro vai chegar o povo. Aqui no Brasil, não tem o oliveira, mas tem gente que leva. Mas aí eles levam palmeira, porque os coqueiros, né? Ele vai brotando, é uma árvore que ele não morre. Você não vai arrancar as plantas. Você tira as folhas e faz os ramos para as pessoas virem, né? Aclamar. Então, pode começar com esse canto, né? Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Ou se o povo vem fazendo já de longe, Jesus Cristo é o Senhor. Um canto bem vibrante. Aí, começa, o padre faz esse canto. Daí o padre começa a falar e lê o evangelho da passagem de Jesus entrando em Jerusalém. A passagem de Jesus entrando em Jerusalém. Depois, logo em seguida, gente, Ah, eu queria recomendar uma coisa para vocês. Aquele canto, Osana Rei, Aquele canto foi feito para as crianças. Foi o Valdeci Farias, um grande compositor, juventude, morreu cedo. Mas ele fez esse canto para as crianças, porque Osana Rei... Então, o canto da procissão é esse que nós vamos cantar. Osana, o filho de Davi. Essa parte, Osana, no aramaico, na língua aramaica, é para Jesus. Quando Jesus passou e eles falavam Osana ao filho de Davi, que eles cantavam, era, queria dizer, salva-nos, Senhor. Tende compaixão de nós. Porque o Império Romano oprimia, matava a família do escravo e o escravo. E matou os apóstolos todos também. Então, você tem que pegar e fazer essa procissão cantando esse canto próprio. Osana quer dizer, agora, em latim, daí quer dizer viva, salve. Mas, originalmente, eles falavam, salva-nos, Senhor. Salva-nos. Eles gritavam para Jesus em cima do jumento. Os egípcios, aí eles desfilavam em bigas. Bigas eram um carro de um cavalo só. Lá no Museu do Vaticano tem as bigas todas. E Jesus quis pegar o jumento, que era um bicho do povo. Um lugar do povo, uma comunicação do povo. Então, vamos cantar um pedacinho desse canto, que o Coral Palestina gravou, e vocês todos conhecem esse canto. Tem uma outra melodia que eu acho muito triste. E essa parte é a aclamação. Então, tem que ser cantado alegre, todo mundo bem alegre, o padre alegre, os ministros alegres, o senhor bispo alegre, e assim por diante. Osana ao Filho de Davi, Osana ao Filho de Davi, Bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Osana nas alturas. Osana ao Filho de Davi, Osana ao Filho de Davi, Os filhos dos Hebreus com Ramos de Oliveira, Foram ao encontro do Senhor, clamando. Osana ao Filho de Davi, Osana ao Filho de Davi, O filho de Davi, os filhos dos hebreus, como os de Oliveira, foram ao encontro do Senhor, clamando, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Aí vocês chegam na igreja, já não tem mais o rito penitencial, porque nós já fizemos uma caminhada. Aí começa a segunda parte da celebração, o segundo momento da celebração. O segundo momento da celebração, ele muda totalmente o espírito, não é mais para abanar o ramo agora, daqui para diante. Não precisa abanar o ramo, porque vai entrar a leitura e o salmo do servo sofredor. O canto de Isaías, que no Antigo Testamento já sente o que Jesus vai passar. As barbaridades, as torturas que Jesus vai passar para cumprir a sua missão e não voltou atrás. Aí começa a celebração, ela muda, muda de tom, muda de espiritualidade. Então começa mais uma celebração silenciosa. Não é para chegar na hora do santo, abanar novamente os ramos. A primeira parte dos ramos já passou. Agora é a reflexão e nós vamos abrir a Semana Santa, porque começa o grande silêncio da Semana Maior. A Semana Mais Santa, que é a semana em que Jesus é condenado injustamente por pessoas que não conheceram e que não aderiram à salvação. Então vamos cantar pelo menos um pedacinho desse canto, por um pedaço de pão, para a gente ver a inspiração do Padre Zezinho, que coisa bonita. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. E por quê? Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou a refeição e se fez o caminho. Por quê? Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão. Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão. Abertura